Amigos contabilistas, empresários, você que é transportador autônomo de carga, temos aí uma notícia boa para te dar. Além de, atualmente, você poder optar pelo meio caminhoneiro, ou seja, é aquela modalidade do microempreendedor individual que você pode faturar no ano até R$ 251.600, ou seja, em média R$ 20.900 por mês, podendo pagar um valor fixo de tributo, que dá em torno de R$ 146,44, porque é 12% de INSS sobre o salário mínimo, mais R$ 1 de CMS, você está regularizado, né? Está regularizado. A empresa está tudo dentro da normalidade com o CNPJ, até uma empresa convencional, pá, maravilha. Ótimo. O lado bom, o objetivo do vídeo agora, é falar para vocês sobre a nota fiscal fácil. É um sistema gratuito, instituído através de um convênio, onde o Estado de Pernambuco estava no convênio, está no convênio, mas até o presente momento não tinha introduzido na legislação do Estado, não tinha autorizado as empresas aqui de Pernambuco a participar. Tá? Então é uma modalidade que eu já fiz um vídeo já há um bom tempo, desde 2020, isso está valendo, mas o Estado de Pernambuco só colocou agora a possibilidade, a partir de 14 de maio de 2022, através do decreto 52.805, de 13 de maio de 2022, ele veio alterar o regulamento do ICMS, o decreto 44.650, dando a possibilidade do transportador autônomo de carga utilizar o software gratuito para a emissão de CTE e de manifesto, manifesto de documentos fiscais eletrônicos, uma MDFE. Então, o manifesto eletrônico de carga e o CTE, a empresa transportador autônomo de carga, que normalmente acaba sendo o MEI, mas não necessariamente, mas o transportador autônomo de carga vai poder utilizar esse software gratuito. Então, ele vem aqui que fala, no artigo 142-A do regulamento do ICMS, nas prestações de serviço de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de carga, é facultado, não é obrigatório, mas eu recomendo que faça, o facultado ao transportador autônomo de carga emitir o CTE e o manifesto mediante adesão ao regime especial de nota fiscal fácil. E esse regime especial não se aplica ao serviço de transporte de carga perigosa. Então, se você for um transportador autônomo de carga que transporta cargas perigosas, não pode optar por esse nota fiscal fácil ou relativo à operação acobertada por documento fiscal não eletrônico. Então, sempre tem que ter a nota fiscal, tem que ser eletrônica para você aderir, tá certo? E a adesão ao regime especial da nota fiscal fácil é condicionada ao transportador autônomo de carga que esteja regularmente inscrito no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, você é um MEI, se registra no RNTRC e da ANTT. São as siglas utilizadas aqui. E essa adesão ocorre automaticamente a partir do primeiro acesso ao aplicativo emissor de documento fiscal eletrônico disponível no Portal Nacional da Nota Fiscal Fácil. Então, você entra lá, Portal da Nota Fiscal Fácil no site, consegue através de um certificado digital entrar no sistema, fazer os cadastros e começar a emitir, fazer a solicitação do cadastro, vai se dar a solicitação para você com o CNPJ do MEI ou do transportador autônomo de carga que você vai começar a emitir esse documento eletrônico gratuitamente. O que antes as transportadoras precisavam de um software, agora não vão precisar mais. Aí é uma opção de cada um. Então, é algo interessante que saiu novo, que dá para a gente utilizar aí no nosso dia a dia. Estamos sempre à disposição a todos vocês para as perguntas, para os comentários. E recomendo a vocês inscreverem no nosso canal no YouTube, Márcio Balduc. Entre no nosso site também, marciobalduc.com.br, onde nós tratamos aí todos os nossos trabalhos de consultoria, nosso trabalho da área tributária, nossos treinamentos também. E agora nós estamos aí com um portfólio novo de trabalho, que é a área de contabilidade gerencial. Nós vamos fazer a contabilidade para você, para demonstrar para você se está sobrando dinheiro, se não está, se está tendo lucro ou não. Então, dependendo daquela empresa lá que normalmente não tem isso, nós conseguimos desenvolver esse trabalho para você e um valor bom, um valor tranquilo para você, Vaga. Tá certo? Um abraço a todos. Se inscrevam no nosso canal. Márcio Balduc, consultor tributário. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.